Me dá Leonardo Gonçalves aqui ao vivo, no Balanço Geral, o Léo vai trazer informação de um grupo criminoso que está sendo investigado, suspeito de fraudar sorteios através da internet. Léo, muito boa tarde, conta pra gente aí. Oi, Oloares, muito boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Balanço Geral. O grupo de investigações criminais da Polícia Civil de Anápolis deflagrou hoje a terceira fase da Operação Las Vegas, com o objetivo então de cumprir 10 mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso. A investigação aí, que está na terceira fase, aponta que um grupo criminoso estava agindo de má fé para aplicar golpes. Aquelas empresas de título de capitalização premiável, que sempre ofertavam vários prêmios, carros valiosos. Só que, na verdade, a investigação descobriu que esses prêmios valiosos, eles não eram entregues, os sorteios eram fraudados e os ganhadores sempre eram contratados para servir então de ganhadores de fachada. Os mandados de busca e apreensão e o sequestro de mais de 450 mil reais de contas de pessoas físicas e jurídicas ligadas a essas pessoas, então a Justiça concedeu o sequestro de mais de 450 mil reais. Esses mandados foram cumpridos em Anápolis, Goiânia, Senador Canedo e também na cidade de Pontal do Araguaia, no estado de Mato Grosso. Nós temos mais detalhes aí dessa operação que foi desencadeada hoje de manhã com o delegado Luiz Carlos Cruz e a gente acompanha agora aqui no Balanço. A operação ocorreu em cinco cidades, Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e em Pontal do Araguaia, no estado do Mato Grosso. Trata-se de uma investigação criminal em face de sete empresas que foram criadas e direcionadas para a prática de crime pela internet. As pessoas contratavam grandes artistas para vender pela internet títulos de capitalização para que elas concorressem a grandes prêmios, prêmios de 500, 600 mil reais. Quando, na verdade, esse conglomerado criminoso escolhia laranjas, falsos ganhadores antecipadamente, antes dos respectivos sorteios e fazia de tudo um teatro para enganar as vítimas e a audiência nas redes sociais. Então, na data de hoje, foram cumpridos esses mandados em sede da terceira fase da Operação Las Vegas. A Polícia Civil em Goiás segue até a cabal elucidação e responsabilização criminal de todos os envolvidos. Pois é, a Polícia Civil está determinada a acabar com isso aí, Oluares. Inclusive, essa é a terceira fase. Na segunda fase, em maio deste ano, a Polícia Civil conseguiu, então, junto à Justiça, o sequestro de uma casa de luxo. Quase dois bilhões de reais aí de contas de pessoas envolvidas, uma caminhonete e de quatro empresas envolvidas. Na primeira fase, teve até gente que foi presa. Essa primeira fase foi no ano passado e a Polícia Civil continua com os desdobramentos e a investigação e pode ter em breve a quarta fase da Operação Las Vegas com o intuito de combater essa organização criminosa, Oluares. É Brasil sendo Brasil, né, Léo? Infelizmente, agora o público precisa aprender a confiar em coisa séria, ver se tem autorização de órgãos oficiais, porque tem essas rifas que se fazem na internet. Gente, quem ganha é só as pessoas ligadas ao grupo. Eles fingem que são os ganhadores e não são. Então, acompanhe, pesquise e para você não cair nesse tipo de golpe. Obrigado, Léo.